Música Diretamente de Santos Ah, Santos vem mesmo Eu quero uma salva de palmas Para eles lindos e maravilhosos Os de Guinegues Santos E Guilherme Cunha Vai Marulio Agora vocês A pista é de vocês Então, salta o sal, DJ Música Música Agora eu tô aqui Cê pode descansar E se não percebeu Aconteceu Vamos conversar Deita o peito aqui Deixa eu te escutar Porque o tempo põe Tudo em seu lugar Agora eu tô aqui Cê pode descansar E se não percebeu E se não percebeu Ouvi você chamar Aconteceu Vamos conversar Tenta o peito aqui Tenta te escutar O que o tempo põe Tudo em seu lugar Sônia Côr Tenta te escutar o 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